Olá pessoal, bem-vindos ao canal Betante Santana, dando continuidade ao Bullet Journal do mês de abril. Hoje nós iremos desenvolver as páginas da lua, finanças e compras. Já deixei o layout aqui mais ou menos engatilhado, já deixei minhas imagens que eu vou utilizar separadinha aqui, vou tirar o restante. E vamos lá, eu vou, eu comecei aqui, ó, só pra demonstrar como que eu faço, gente, vou usar a caneta Bic Verde. Aqui, ó, eu venho aqui nesse lateralzinho aqui, ó, da régua e eu risco. Vem até aqui em cima, veja que se vai pegar, ó, pegou um pouquinho abaixo, porque aquela coisa, a gente começa e não finaliza, aí dá um pouco aqui de... Mas tudo bem. Aí eu venho aqui embaixo, deixo mais ou menos aqui, ó, pra chegar e pegar o mesmo... Espaço ali, né? Eu não gosto de fazer porque aqui o espaço que eu tenho, ele é curto e eu quase não consigo visualizar. Então, acaba saindo torto e tudo mais. Não que eu seja assim tão perfeita pra fazer as coisas, né? Mas eu acho que pra ficar pelo menos mais organizadinha, já que é organização, né? E aqui o pedacinho que sobrou, ó, eu vou virar aqui e finalizo aqui assim. Aí aqui eu vou fazer um espacinho aqui pra colocar os títulos, subtítulos. E assim vai. E aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, tá? Coloco a régua, vejo um espaçamento aqui que eu quero. E aí eu venho aqui, ó, na lateralzinha aqui e vou riscar aqui. Ô, Billy, você não vai fazer barulho aqui não, né, amor? Já basta o pessoal que tá gordando no grama lá fora. Aí aqui eu viro a régua aqui pra pegar esse pedacinho aqui. E aí eu viro a régua aqui. E aí Vem até aqui, eu devia ter pego já aqui de cima, né? Porque, ó, vai ficar super torto aqui o negócio. Enfim, o que que a gente faz? Vem com ele mais pra cá. E depois é só riscar ali em cima, né? Ô, Billy, larga a mão de seu chorão, cão. Hum? Tem que abrir aqui o... Ele fica caindo, gente. Vou ter que colocar isso daqui embaixo. Que esse caderninho, ele é diferente aqui na abertura dele aqui. Enfim. Nada como fazer essas coisas em off, né? Por isso que eu gosto de deixar o layout mais ou menos que pronto. Aí eu só venho decorando. Né? E assim o tempo também é mais ágil no caso, né? Resolvi fazer porque às vezes alguém... Ai, como será que é feito? Só de olhar a gente já tem uma ideia mais ou menos, né? Eu pelo menos sou assim. Eu vejo uma coisa e já... Papum, né? É que nem tem algumas professoras aí que vêm de cursos de álbum. Elas mostram o albinho. Gente, pra quem já sabe fazer, só de olhar já pega o layout todinho do álbum. Ué, é verdade. Pior que é verdade. Quem faz scrap sabe do que eu tô falando. Pronto, assim o layout já tá prontinho. Agora é só desenvolver aqui os... Aqui vai ser as luas. Vou utilizar o... A brush. Nesse verde maravilhoso aqui que eu amo. Deixa eu já... Aqui no carro... Ai, sujei minha anelacinha ali. Aqui são as finanças. Depois, eu passo o escurinho por dentro. E aqui são as compras. O Theo sai e o Billy fica aqui no meu pé, aqui chorando. Olha lá, resmungando. Ah, cão, né? Aqui são as luas, gente. Então, eu vou colocar aqui a lua minguante. Vou usar a mesma caneta, só que a ponta fina. Aqui a minguante. Eu poderia escrever na pincel, mas... Vou escrever na fina mesmo. Lua minguante. Lua minguante. Depois, eu coloco o horário e o dia em que elas vão nascer. Ai, ai. Aqui a crescente. E a lua cheia. E aqui eu vou colocar o meu... Vamos se dizer humor, né? Enfim. Aí, depois aqui eu coloco as datas das luas, que eu não peguei ainda. Aqui a do mês de abril. Aqui, gente, eu vou ter que dar uma espiada aqui, pera lá. Ó, dia, saldo, crédito e débito. Dia. Eu vou escrever com essa mesma caneta aqui, gente. Poderia colocar a data, né? Mas eu vou colocar o dia mesmo, porque já estamos em abril aqui, então, né? Saldo. O saldo é o que eu tenho na conta, gente. O crédito é o que eu vou colocar. Né? O que vai surgir lá na conta. O débito é quando eu retiro ou pago alguma conta. E por fim, eu vou dar um tiquezinho aqui. Um chequinho. Ai, nas compras. Ai, eu tenho que fechar o negócio aqui. Ah, também vai ser o dia. Deixa eu ver se tá pegando aí, né, gente? Dia. Dia que eu fiz a compra, no caso. A loja. O valor. A forma de pagamento. E se foi parcelada, no caso. Depois eu passo os traços, gente. Senão, vai ficar muito longo aqui, tá? E eu quero decorar. Beleza? E assim eu consigo me organizar, gente. Eu vou colocando, né, o que eu acho, assim, necessário, no caso. Vamos lá. Vamos começar com esse cactuzinho aqui. Aí demora um pouquinho, né? Vamos unha. Tem que pegar esse... Tem que pegar esse... Melhor pra visualizar na hora que tá colocando, né? Se sair, eu corto depois. Enfim. Vixi. As finanças, compras aqui também vai ficar bem o negocinho aqui, né? E se eu colocar mais um pouquinho aqui pra baixo? Vai ser assim, né? Que eu não... Essas coisinhas assim que a gente, né? Quando a gente tá fora de vídeo, é mais fácil porque a gente vai fazendo na sequência. Então, a gente vai vendo... Eu teria colado primeiro o adesivinho, né? E depois eu escreveria. Mas a pessoa fazendo vídeo, ela esquece totalmente a sequência dos... Então, vai ficar por baixo. Não problema. Aqui eu poderia colocar pro lado de cá, mas tá? Né? Que o certo seria aqui. O cruzado, né? Fechando. Enfim. Mas... É o que temos pra hoje, vai ser aqui. Gente, não existe o certo e o errado, né? Mas existem técnicas que a gente... Pra quem trabalha, a gente tenta usar. Por quê? Se a gente começa a fugir... Imagine fazer um trabalho todo desproporcional, né? O cliente pode não gostar ou não entender. Achar que tá faltando alguma coisa. Ai, tá faltando alguma coisa. Às vezes, não é que esteja faltando alguma coisa. Às vezes, a gente colocou coisa a mais. E dá aquela sensação de a gente tá meio que perdido ali. E... Coisa que foi colocada sem necessidade. Ou que não tá fazendo um contexto, sabe? Com coisa. É errado. Não é, gente, errado. Mas... Depois eu passo um pouquinho a canetinha por aqui. E assim ficou, gente. Quando eu for fazer o... 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 O turtodinho do mês de abril. Aí vai ver. As mudanças se houver, né? No caso, vai ter o... O horário, né? A data das luas. Os dias aqui. Os recortes. Mas assim ficou... As luas, finanças e compras para o mês de abril. Agradeço a presença e por assistirem ao vídeo até o final. Beijaquinhas. E até o nosso próximo vídeo. Beijo. Paso,